Olá, galera! Domingo 6, espero que sim, espero que saiba que saia a regra. Por aqui continua com o nosso detonante de super marido E4. Vamos buscar. Tá no máximo, né? Ah, não! Tá. Eu já sei, mas acho que começa a ser assim. Até aqui... Aí... E aí... E aí... E aí O boneco se joga Eu tô colocando pra cima pra poder levantar O boneco vai lá e se joga Tá, agora eu vim pra cá De novo O boneco Esbarra no ar Tá normal, né? Quem nunca esbarra no ar? É completamente normal Tá, agora eu vou fazer um e-mail Tá, agora eu vou fazer um e-mail Eu acho mais fácil fazer isso aqui, desmagado no nada, normal, pois é mais um dia normal, é o levitano, o pão vai ajudar só para poder perder oxigênio, entre essas, porque eu não perdi nada de oxigênio e poder conseguir recuperar toda a minha vida. Genial! Olha, 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 vou não ver, deixa eu subir, sobe, 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 sobe. Aqui está você que está fazendo um pão de dicência de bernalas, enfim, porque você nunca se vê, notebookular, públicas, dobradas, XYZ, 01,2, 0,193, 01,2, 01,1, Tá, vamos subir. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. 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 Deixa eu usar o Pokémon Não pega mais e não pega É isso Nós já estamos 8 minutos Só nesse vídeo ainda Vamos ver se não morri ainda Vou colocar no topo mesmo Porque ele consegue pegar Porque ele é mais fino Boa Não O que? O boneco se jogou Do nada Tipo Ele não se jogou para onde eu queria Deixa eu olhar de novo Aqui no canhão Para ver se eu acho O local que esteja Com a Opa Esse local tem a última Eu vou ter que subir no barco De novo Vou ter que subir de novo Uma coisa chata O boneco não faz Solta o trigo não Boa Temos 29 Vamos pular Deu pena Vou pular aqui Pegamos a quarta estrela Boa 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 É o boneco Prendeu ali E joga no meio Do nada Vai entender Esse boneco Vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui Que é procurar a enguia Aquela enguia Da coisa Tem uma estrela na cauda dela Por isso que a gente tem que pegar E nela Aqui ó Vamos brincar Vamos aqui ó Ai sai bicho Sai 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 bicho Sai bicho Sai 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 Gargomeia para baixo Rápido Ela tem que sair daqui Rápido Rápido Eu acho que vamos pegar oxigênio, não quero morrer. Ah não, tem que trair esse bicho feio de novo! Sai bicho, sai! Morre bicho feio! Ai que feio ainda tá aqui, vamos esse bicho feio, vamos! Olha o bicho rindo. O bicho já tá pra lá longe. Ah não, eu nem encostei na roda do bicho. Eu só peguei a estrela, sério, eu tô aqui na estrela e eu morri. Vou na fase da neve. Vem aqui em cima na fase da neve. Tá. Eu não quero subir aqui! Quero vir pra cá, ó. Nossa, deu certinho. Só preciso de uma estrela. Tem que vir pequeno perdido. Ah não, vou ter que pegar a fase da pinguim pequeno perdido. Esse aqui, esse bicho feio aqui, ó. Vamos. Volta aqui. Volta aqui esse bicho feio. Volta aqui. Outro. Para que senão eu vou te jogar da pinguim. Eu não vou te fazer essas maldades. Mas se você me irritar... Isso foi a sua destino que vai te aguardar. Até rimou. Ô pinguim feio. Eu disse pra você ficar quieto. Sai. Quer morrer? É, ele morreu juntinho, mas tudo bem. Tá. Agora eu vou fazer todos os recursos de novo, né? O pinguim feio, eu já disse. Esse aqui. Até. C 반�ciaça... Uh... Não me ignora. Ah não. Olha que bonitinho O bicho chato Onde eu peguei? O pinguim Ele disse O pinguim O bicho chato O que eu peguei? Eu peguei aqui O pinguim 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 Você recuprou o tenso das estrelas Agora você pode abrir outra porta com a grande estrela Mas antes de ir em frente O que aconteceu do outro lado? Você já usou nas duas colunas? Não, perdeu o seu boné? Perdeu? Perdeu? Deve pular com dor para pegar de volta. Dizem que o Bowser já esteve no mar e no subsolo. Já enfrentou ele? A das duas colunas eu saí com a que é? Acho que sim, né? Vamos aqui embaixo. Pula para cá. Vem para cá. Onde é que fica essa coisa mesmo? Acho que o maior se fica aqui. Aqui eu me lembro sim. Fica numa porta. Aqui ela tem o portato da YouTube. O jeito de se sumiu. Se me engano é isso aqui, ó. Não, porque é a rose do... Não é isso que eu quero. Então é a outra. Essa aqui mesmo. Essas aí são as duas colunas. que eu, hein? Tudo bem. E aí E aí Essa porta tá enferrujada, né? Sim, nós secamos o castelo praticamente Só que aqui tem uma coisinha boa Mais um poder E essa aqui é de grande utilidade, galera Sim, a gente não consegue passar Esse é o boné invencível Todas as caixas azuis ficarão sólidas Quando você pular no botão Você vai desaparecer Quando colocar o boné E vai poder iludir inimigos E atravessar a parede de fantasmas Experimente Não se esqueça das oito moedas As oito moedas não são De grande utilidade aqui não, tá, galera? Abre aí, minha vida Tá Tem uma aqui Uma movida aqui, ó Aí tem uma estrela vermelha Estrela vermelha não Uma moeda vermelha aqui Tem uma estrela vermelha aqui Tem uma estrela vermelha aqui Essa parte aqui é difícil, galera Ah, não vou arriscar não Não, sai, 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 sai Pula, pula, pula Não, não Não Consegui dar um jeitinho aqui Pra conseguir, né? Ativei o boné invisível E Tá, agora eu já posso fazer isso aqui, ó Peguei o boné invisível Passar da parede Onde eu não conseguia passar E eu posso morrer agora Ui É, e o castelo voltou com água Só que não, né, galera Ele não vai voltar água do nada, né? Não Agora vamos subir lá Agora nós já podemos passar da fase fantasma, né? A fase dos fantasmas Tem umas paredes visíveis lá Vem, se eu não sabendo como é que faz Pra poder passar dentro, tudo bem Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Que também gostam de conteúdo Ative o sininho Estou entregando três Estou entregando três Estou entregando o dia Pra você que é que insira o canal Vamos aqui embaixo Escolhe o modo cross-dex É mais ou menos marrom Tá rápido Ou um jogo Se colocar nos comentários, tá? Vamos ver se eu consigo passar aqui do Bowser Rapidinho Subvarindo do Bowser Ah não, fase de água não Tubarão Onde é que tá o submarino? Bom, não sei Só sei que é nada Eu não sei E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada dentro do uso marino. Vamos lá. Vamos lá. Acho que aqui é a entrada. Olha só a turbina mesmo. Acho que é assim que se fala turbina. Não tem nada dentro do uso marino. Não tem nada dentro do uso marino. Será que essa era a estrela do submarino ou do balsa? Pior que é... Agora sim é o balsa. Vou pegar aqui a vida. Essa casa vai morrer, né? Eu vou medir o que vai acontecer. Morri. Tá bom. Mais uma tentativa. Não, para. Ah, tá. Entendi. Tem um tempo. Sali. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui vai ser difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É só eu colocar nos comentários. Então, até a próxima.